Para mim é uma honra muito grande poder participar deste projeto chamado Hospital Samaria. 22 de julho, há mais de 60 anos atrás, é sempre uma data muito importante quando do início e da fundação do Hospital Samaria. Aqui nasceram mais de 33 mil pessoas. O Hospital Samaria tem o seu nome na origem bíblica da história da parábola do bom samaritano, que ajuda sem olhar a cor, sem olhar a posição social, sem olhar o credo. E o Hospital Samaria quer continuar ajudando as pessoas. Hoje o Hospital Samaria, ele conta com uma estrutura grande. Nós temos o centro cirúrgico, que faz uma média de 150 a 180 cirurgias por mês. No mês de julho, agosto e dezembro, isso às vezes triplica. Temos a psiquiatria também com 30 leitos. Além disso, a gente tem a clínica médica, onde também temos os cuidados paliativos das pessoas que estão acamadas e necessitam de cuidados especiais. Temos o setor de imagem, temos o ambulatório, temos também o laboratório, 24 horas e temos o pronto atendimento, 24 horas. Além disso, a gente tem consultórios de especialidades, onde você pode fazer seu agendamento direto com a recepção do hospital. E com toda essa demanda que o hospital tem, o gasto da energia hoje está muito elevado. E vocês sabem que o hospital filantrópico, a gente não tem tanto ganho assim. O conselho do hospital achou a necessidade de reduzir custos e gastos, né? E a conversa com o pastor Adelmo, com o Cícero, que representa o Projeto Solar, nos trouxe um orçamento para ser aprovada a viabilidade desse investimento, de a gente poder estar gerando a própria energia ou parte dela. O hospital Samaria ocupa um lugar de destaque dentro do cenário estadual, tendo em vista ser uma das primeiras unidades hospitalares do Estado a investir em sistemas fotovoltaicos para a geração de energia elétrica. O sistema instalado, interligado com a Celesc, é composto de 410 painéis fotovoltaicos, dois inversores, o que corresponde a uma média mensal de geração de 15 mil kWh. Isso corresponde a aproximadamente 80% da necessidade de energia elétrica do hospital. Foi muito importante a instalação das placas para energia fotovoltaica. Assim, a gente vai ter uma redução de custo na energia e com isso poderemos investir em outras especialidades, em outros setores no hospital, aprimorando mais ainda o atendimento. A gente acredita que, além do benefício de trazer essa economia, a gente também está contribuindo com o meio ambiente. É uma energia limpa realmente, é uma energia que não agride nada do meio ambiente e a gente está dando a nossa contribuição, a nossa parcela. Esse é o primeiro passo. A gente está estudando outros projetos também para que possamos melhorar cada vez mais a vida da população. Eu creio que foi uma grande conquista para o nosso hospital. Eu não tenho ideia de que outros hospitais em Santa Catarina, no Brasil, têm algo parecido. Talvez sejamos inéditos. Eu não sei. Mas eu estou extremamente feliz. Significa que foi uma grande conquista e foi uma grande iniciativa do nosso hospital. Parabéns a todos os envolvidos nesse grande projeto, pois estamos preservando os recursos naturais para aqueles que virão depois de nós. Parabéns ao Hospital Samaria por essa grande iniciativa e obrigado por acreditar em nós, da Projeto Solar, para o cumprimento desta importante missão. Parabéns ao Hospital Samaria por essa grande iniciativa do nosso hospital. Parabéns ao Hospital Samaria por essa grande iniciativa do nosso hospital.